Você vai precisar voltar aqui, mano. Não volto. Você vai ter, irmão? Não, não volto, não volto. O bagulho vai ficar te perseguindo, mano. Não, aí eu vou te bater sem eu voltar normal. Eu não volto aqui mais, mano, não vou voltar aqui, fiado. Meu bagulho passou a sair. Minha saúde, eu vou no médico, irmão. Eu não venho em casa abandonada pra minha saúde, não. O que aconteceu agora? Você acha que o médico vai resolver? O que aconteceu agora, eu não quero mais saber. Eu vou pra igreja. Igreja lá, eu vou rezar, vai ficar tudo certinho. Igual é normal. Nunca vi atentar o capeta e voltar pra quê? Pra pedir desculpa? Desculpa? Não volto aqui. Eu não volto aqui mais. Ô, Gui, eu falei com o Bruno aqui, mano. Eu falei que ele precisava voltar, se não hoje, amanhã, mano. Pra cá? Porque ele precisa acender uma luz pro bagulho, mano. Ele vai ficar perseguindo a entidade, mano. Não, não, não dá pra trazer ele aqui, mano. Qual que aconteceu com ele? Mano, ele precisa. Ele precisa vir, velho. É verdade? É um bagulho que não vai acompanhar, mas o corpo dele, sei lá, velho. Pode reagir de diferença. Você precisa convencer ele, velho. Você tem alguma proteção que você consegue colocar? Não é proteção. Ele tem que vir aqui mesmo? Ele tem que vir, porque como ele grava os vídeos, tá ligado? Ele acaba fazendo os bagulho errados. Então, mano, é só acender uma vela e vazar, mano. Eu vou conversar com ele, vamos ver o que dá. Mano, eu tô tenso que eu não queria ele aqui, mano. Faz o seguinte. Vamos outro dia, por favor? Amanhã, depois da manhã, não sei, convence ele, tá ligado? Fala que o bagulho é importante. Não, eu vou conversar com ele. Rapaziada, é o seguinte. Eu começo nesse vídeo aqui. Não sei nem que horas são. São as três da manhã. Basicamente, pra quem viu o último vídeo aí, viu o que aconteceu. A gente veio aqui na lenda do velho satânico e acabou com que o espírito possuindo o corpo do Bruno. Mas é normal, acabou com que a gente se exaltando. Mas é pra finalizar a parada e não ficar, o espírito descansar em paz. E eu conversei com o Gui, ele ontem com o que aconteceu, ele conseguiu convencer também o Bruno. Tá, ele entende agora que precisa fazer isso, tá ligado? O bom é disso. Não precisa que nem eu voltar aqui. Mas, mano, você acha que eu vou fazer um bagulho mal pra você, mano? Não vou, velho. Tá vendo? Mas você não vai entrar. Não vou, não. Não vai, não. O bagulho, foi o que eu prometi pra você. Você vai só pegar ali, acender a vela. Precisa falar nada. Ah, mano, mexe com vela. Mano, só pega a vela, acende, ó. Só acende. Acabou, velho. Mano, eu já falei, mano. Eu tenho medo. Eu só vim por causa que você veio de muito longe, mano. Pra, entendeu? Pra ajudar a gente. O meu nunca mais voltava. Eu já falei, eu tenho muito medo dessa lenda. Eu não tô fazendo por vídeo. Eu tô fazendo por você, meu irmão. Mas, mano, não é só eu não vim. Por que tem que voltar? Aí você vai lá pro Elite, volta pra sua casa e você começa a ser atormentado por espírito, mano. E aí? Mano, oração, mano. Beleza, mano. Mas, enquanto você entra aqui no bagulho. Tô sentindo que tem alguém me olhando, cara. Que eu tô sendo observado, que parece que tem alguma coisa nas minhas costas, abraçado em mim, mano. Mano, mas isso aí, isso é em todo lugar, mano. Porque o bagulho, o espírito foi revoltado comigo, mas não vai... Vai ter barulho, é normal, mano. O espírito foi revoltado comigo, mas é por conta que você vem aqui e... Tipo assim, você veio na casa dele, não agora. Mas você veio na casa dele perturbar ele, tá ligado? Basicamente isso, mano. Pô, não é minha, eu tô aqui pra te ajudar, mano. Eu tô com muito medo. Eu tô escutando voz. Vou ser muito sensível. Mano, eu tô com a camiseta aqui, mas eu tô arrepiado. Não, faz... Vai por você, mano. Faz por você o bagulho, tá ligado? Tá. Ó, eu acredito muito em Deus, eu quero fazer uma oração. Eu também, mano, eu também. Eu posso fazer uma oração? Não, sério. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ó, não tá na fuga sozinha, mano. Eu vou baixar a câmera, você faz a oração aí, porque eu acho que é algo muito pessoal. Eu quero fazer uma oração pra Deus, de verdade. Não tô brincando, não é porque é de vídeo, não. De verdade, mesmo que eu tenho medo, já aconteceu coisas ruins. Só meus amigos próximos sabem que o que aconteceu comigo aqui foi muito foda. Que eu acho que foi o lugar que eu fiquei com mais medo da minha vida. Eu tô com muito medo agora também. E é sério, não é zoeira não, mano. Eu vou fazer uma oração real. Vou fazer, posso? Vou abaixar a câmera. Senhor Pai, estou aqui, Senhor, nessa noite. Pedindo pro Senhor que o Senhor me proteja. Que a gente aconteça. Que não me permita ver nada de ruim. Não me permita ver nada que possa atormentar minha mente. Senhor, eu só estou aqui, Senhor, porque é o meu trabalho. Eu gosto de fazer isso aqui, mas esse lugar específico me trouxe más lembranças. Vi coisas ruins aqui dentro. E, Senhor, só te peço que me proteja. Me ilumine. E que nada de ruim aconteça. Eu posso voltar pra casa tranquilo. Que a minha mente tranquila, minha mente vazia. Pra continuar trabalhando e vivendo minha vida normalmente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você quer que eu vá na frente, Senhor? Vamos lá, mano. Eu vou na frente, eu vou na frente. A minha também está, ó. A luz está falhando também, né? A minha também. Ó. O barulho, meu. O barulho lá, mano. Tem alguém ali, né? Ei. A gente está sozinho, velho. Ei. Mano, tem que ir pra correr, velho. Irmão. Pessoal, a gente viu sozinho. A gente está gravando aqui, irmão. A gente viu sozinho por conta que era algo pessoal do Bruno pra rever. A gente vai embora já. A gente só está gravando, irmão. Estou falando. Você lembra onde você enterrou o bagulho, irmão? Aqui, ó. Olha só para mim, acho que. Faz aqui, ó. É só acender a vela? É. Você lembra? Aham. Não precisa fazer nada, não. Você já fez a oração. Acende o bagulho e coloca aqui embaixo. Lembrei pra mim, mano. Lembrei pra mim. Pelo menos. O Renato... Hã? O que você está olhando pra lá? Não, estou não. Estou olhando pra você. Mano. Você fez uma cara estranha, ô... Não, pô. Zoar não, mano. Não. Vamos fazer o bagulho. Eu confio em você, mano. Vamos fazer o bagulho e vamos sair daqui, mano. Acende a vela primeiro. Mas a boca de dragão resolve tudo, irmão. E Deus também. E Deus também. Por isso que eu fiz minha oração. Então, é isso, pô. Mano, eu não quero ficar me envolvendo com essas coisas, velho. Mas você não está se envolvendo, velho. O bagulho é Deus. É isso, pô. É Deus. Você está fazendo isso para o espírito seguir a luz, velho. Acabou. Acende de novo. Só mais uma vez. Mano. Bora jogar pra lá, velho. Porque eu estou ficando com medo de você jogar pra lá. Não estou. Eu vou ficar olhando pra você. Estou olhando pra câmera agora. Está ventando muito, né? Fica na frente. A novela não pega? Fica na frente. O importante é ter pelo menos uns 10 segundos o bagulho foi ligado. E esse aí. Não, não apagou a novela. É isso, mano. Ó, vamos embora. Ó, só quero deixar claro que eu não estou aqui pra prejudicar você não, tá, mano? Eu também acredito em Deus. Acredito na mesma coisa que você acredita, tá ligado, né? Estou deixando claro que eu sou seu amigo também, tá? Ó, agora já que a gente está aqui, a gente está sozinho. Desculpa. Por... Pelo que aconteceu. Né, na... Que a gente veio. Realmente eu estava fora de mim. Fiquei muito bravo com você. Eu fiquei, tipo, muito bravo mesmo. Não sei porquê, mano, mas eu fiquei muito puto. E eu ia te bater, mano. Eu ia te arregaçar ali. Não sei porquê. Acho que eu estava fora do controle. Realmente não consegui me controlar. E é isso. É só uma lenda muito delicada pra mim, mano. É uma lenda que eu tenho medo mesmo. Real mesmo. Eu já fui várias lenda, mano. Várias lenda com o Renato. Uma coisa que eu sinto também é que quando o Renato não está, eu me sinto desprotegido, mano. Acho que ele tem a força da árvore, tá ligado? Quando a gente está gravando por elite e vai lenda, só a gente, eu sinto que eu fico com mais medo. Quando eu vou com o Renato, eu fico muito tranquilo. Na minha opinião, o Bruno fez o certo. Que bom que ele me ouviu. E de qualquer forma, também eu acredito em Deus. E eu só fiz isso aqui porque é algo que eu acho que vai deixar ele um pouco mais leve ao longo também dos dias aí. Está fazendo muito barulho ali atrás, né, Viana? Vai me manantelar, né? Ó, a vela apagou, mano. A vela apagou. Mas deixa, se acendeu duas vezes, aí sim. Vamos vazar. Ó, vamos vazar.